Eu quero antes de mais dizer que eu estou mesmo muito feliz de estar aqui, de ver tantos rostos maravilhosos, ai meu Deus, é o meu êxtase, mas antes de tudo eu vou começar com a minha audiodescrição aqui, eu sou uma mulher branca, de estatura média, baixinha, é mentira, é baixa mesmo, cabelos longos, pretos, lisos, olhos da mesma cor, também de um castanho escuro, estou neste momento com dois alargadores em cada orelha, duas argolas, dois anéis ou em cada mão e o que é que eu posso dizer mais? Atrás de mim está aqui uma parede branca, meia maruada, 10, estou com uma camiseta, blusa branca e estou vestida de branco, uma parede branca, que terrível, mas muito feliz de estar neste evento aqui como proponente também, juntamente com a Cláudia, de uma sessão que é importante neste Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial e tantas vezes nós estamos aqui, às vezes de uma forma frustrante, que parece que só se celebra este dia, estas causas, este movimento e esta luta nestes dias, mas é importante também na Universidade e na Universidade do Porto, uma universidade pública em Portugal, um país que é racista, que é xenófobista acontecer também aqui, estou muito orgulhosa disso. Eu vou tentar partilhar a minha apresentação, porque primeiro vou começar eu, apesar de no início era suposto ser a Cláudia, vamos fazer ao contrário, vamos abrir comigo e fechar com a Cláudia e dizer que eu estou realmente muito feliz de estar aqui neste momento e obrigada por quem está aqui presente, quem está online, um beijo especial também para vocês. Ora, depois desta audiodescrição feita também, importa fazer uma outra descrição e sobretudo num evento como este em que nós pensámos na importância de falar da articulação entre o pessoal e o profissional, na forma como é impossível pensar uma coisa sem a outra, sobretudo quando falamos de racismo, quando falamos de colonialismo, quando falamos de colonialidade, importa eu apresentar-me também a partir de que lugar social eu ocupo e eu pesquiso e eu atuo no mundo. Eu atuo enquanto uma mulher cis, enquanto uma mulher lésbica, enquanto portuguesa, enquanto europeia e enquanto herdeira do colonizador em muitos sentidos, no sentido mais abstrato por ser portuguesa e sou herdeira de privilégios que foram adquiridos a partir disso e herdeira também a um nível mais pessoal e direto por ter na família, e isto é importante porque eu vou falar sobre isso na apresentação, tenho uma família que é atravessada pela história colonial, o meu avô, uma figura central da minha história familiar, ele para além de ter atuado na guerra colonial enquanto marinheiro, ele converteu-se à igreja evangélica, uma coisa que no contexto português é raro, não é a coisa mais comum, ao contrário do Brasil que tem uma outra realidade, e enquanto evangélico nestes territórios colonizados por Portugal e em particular em Moçambique, ele foi evangelizador lá. E com essa carga toda, a minha herança colonizadora, ela é presente e é visível, ela é presente em todos nós portugueses, mas aqui de uma forma se calhar mais visível, realmente. E no contexto da pesquisa que eu desenvolvo, que trabalho questões de racismo associado aos museus, em particular das exposições, eu fiz um estágio de pesquisa absolutamente incrível e transformador no Brasil, em São Paulo, foi um estágio de pesquisa que teve a duração de cinco meses, foi acolhido pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia pela Universidade de São Paulo, com uma supervisão da professora, da querida professora Marília Xavier Curi, que tem o carinho que eu tenho, que eu não sei se está aqui, mas depois vou buscar. E o que eu trago aqui é uma apresentação um pouco do que eu aprendi lá, do que é que foi o objetivo de ir para lá, quais foram as consequências e deste instrumento que eu utilizei, este arquivo pessoal, como um instrumento de alguma forma para me obrigar a sistematizar e a confrontar com o que é que é estar no Brasil, enquanto branca portuguesa europeia, a estudar a decolonização dos museus e racismo. Portanto, há muita coisa aí que o arquivo ajudou-me a tornar tangível tudo isso. E então, a minha ideia deste estágio de pesquisa, ele teve objetivos específicos e práticos de falar com introductores incríveis, que eu pude falar com profissionais de museu, professores, colegas, enfim, que mudaram muito a minha forma de ver os museus, de ver a museologia, mas no geral e a minha intenção mais genuína nesta deslocação foi de um processo de tentar decolonizar muito o meu pensamento, porque o que é que é isto de eu ser portuguesa a tentar falar de decolonizar os museus, quando o meu contexto e o contexto onde eu estou, ele é colonial e não é onde está a ser produzido um trabalho mais intenso nesse contexto. Num país que tem uma história e é atravessado por estas relações coloniais Portugal-Brasil, era impossível não sair daí transformada também. E então, esta deslocação, ela pretende incentivar e colocar-me um pouco nesse espaço de desconforto necessário, que é me mandar assim para o meio da piscina de, vá, agora safra, estás num espaço em que os teus ancestrais colonizaram, e isso teve consequências muito, muito, muito boas mesmo. Então, parte do objetivo desta deslocação foi essa, numa lógica de decolonizar-me a mim própria, o meu pensamento, isso vai transbordar e espelhar-se na pesquisa e na minha atuação enquanto profissional de museu. E, ao mesmo tempo, a um nível mais analítico, vá, eu estava a tentar perceber como é que eu podia estudar realmente a categoria branquitude no contexto dispositivo. Como ver uma coisa que está construída para não ser vista, para não ser identificada, que é a branquitude, o ser branco, porque, embora eu racionalmente fui para o Brasil sabendo que, enquanto branca, eu queria estudar o racismo a partir do viés da branquitude, como é que eu posso agarrar isso e analisar. E, às vezes, nós, brancos, parecemos um pouco crianças a pedir que nos expliquem exatamente como fazer as coisas, quando este é um exercício que é difícil, é facto, porque o contexto está todo feito para nós não vermos como fazer isto, mas é preciso fazer este mergulho, como eu vou falar mais à frente nas nossas memórias coloniais. Mas, então, passando para o arquivo pessoal, eu vou tentar fazer com que esta parte da apresentação seja o mais rápida possível, porque é importante, porque é a parte metodológica, de certa forma, mas importa-me depois falar sobre, então, o que é que este arquivo pessoal possibilitou-me aprender. Ele tem este formato físico, vá, tem as dossiês, estas pastas de arquivo, tem o formato livros que eu fui adquirindo enquanto estive nesse estágio e tem diferentes tipologias de objetos, de informação. Serve, de alguma forma, como o diário de campo, em que eu fui pondo as minhas reflexões, as minhas inquietações, é composto por imagens, por livros, como tinha dito, material audiovisual, objetos tridimensionais, enfim. E o critério de seleção destes objetos foram objetos, não são objetos, é informação, dados de informação, enfim, que, de alguma forma, me confrontaram com essas heranças coloniais e questões raciais e que me puseram a pensar. E a cada um desses objetos, ele se espelha num documento Excel, em que eu, para além de fazer uma catalogação de cada objeto, numas categorias mais tradicionais, o que eu tenho mais à frente é o porquê de eu ter selecionado cada um destes objetos, como é que eles informam a pesquisa, o que é que me fizeram pensar, enfim. Isto é a forma como eu arranjei a parte física daqueles dossiês, daquelas pastas de arquivo, em que cada um destes objetos corresponde a uma folha, que, por sua vez, tem uma imagenzinha para eu saber o que é, que tem um código, enfim. Esta é a parte burocrática, vá, da coisa. Esta é a imagem que eu costumo apresentar como o símbolo do primeiro momento, assim, de virar a chave um pouco deste meu percurso em São Paulo. Eu, quando a primeira vez que eu entrei no Museu do Ipiranga, que é um museu que, à partida, é um museu europeu, eu podia ver esta arquitetura aqui em Portugal, em França, enfim, mas foi o primeiro espaço museológico, e nem espaço museológico, foi o primeiro momento em que eu me senti realmente como sendo outro no espaço expositivo, no museu, porque eu lembro-me em particular aqui, foi no primeiro átrio de entrada, em que tem umas representações de reis portugueses, Dom João III, e num recurso audiovisual do museu, em que falava da esfera armilar e a forma como estava a ser falada, aquela esfera armilar, de uma forma tão analítica, tão objetiva, eu senti-me a ser do outro, estavam a falar da minha cultura, como assim, e este é um gesto muito simbólico de tudo o que eu fui sentindo, e aquilo que eu vou falar ao longo desta apresentação são coisas que talvez não são, obviamente, ligadas à museologia, obviamente ligadas aos museus, ou ligadas até ao trabalho académico, mas a verdade é que é sobre esta premissa que eu atuo de pensar que realmente se é para decolonizar as nossas práticas museológicas, os nossos museus, quem trabalha nos museus, sobre os museus, tem que fazer este gesto de decolonizar-nos a nós próprios, e foi disso que se tratou esta caminhada por São Paulo. E então o tipo de literatura que eu fui me confrontando, ouvindo, conversas informais que foram acontecendo, havia esta repercussão deste olhar, que era eu sendo sempre esse outro, a quantidade de produção literária sobre branquitude, que ainda é fraca em comparação com um foco sempre no outro racializado, o Brasil é muito mais expressiva e de facto é muito diferente ver o que é que é escrito e a forma como é escrito e entendido o racismo quando o objeto de estudo, então, é o branco. Este foi um processo, que eu aqui faço uma piada, sobre o descobrimento do meu imaginário colonial e racista, em que foi em contexto de museu e de exposição, como é este caso, mas que lá está, tem a ver com o meu corpo, a forma como ele era lido e como eu interagia com o meu meio lá, não é? E a questão desta imagem é só um exemplo do cotidiano, que foi a primeira vez que eu vi santos católicos negros e eu fiquei, mas como assim? No meu mundo isso não era possível, no meu mundo isso não existia. Então é um embate, é um confronto tão óbvio e tão do dia-a-dia que faz toda a diferença para desvelar realmente quais são estas nossas formas que parecem-nos óbvias do que é que é ser o mundo. Então parte desse diário de campo, que está também nesse meu arquivo pessoal, como eu lhe chamo, e importa dizer que eu trago aqui o instrumento do arquivo pessoal, porque eu trabalhei sobre arquivos pessoais no mestrado, em termos profissionais eu trabalhei com arquivos pessoais, do ponto de vista dos arquivos pessoais como sendo construções autobiográficas, em que nós nos construímos através da produção do arquivo e nos mostramos ao outro. Também é curioso de que forma é que eu estou a mostrar o meu próprio arquivo pessoal, que há muita nuance aí, mas isso é outra apresentação. Mas de facto, ao longo destes textos que eu fui escrevendo, é notório a forma, sobretudo agora olhando para trás, a forma como sensações de desconforto, de choro, de realmente emoções muito fortes. E este choro que aconteceu, que eu fertei-me de chorar durante este estágio, foram choros diferentes. Foi choro de ver a violência da qual eu sou herdeira, no sentido do causador, de como em nível espiritual e ancestrado eu sou causadora de muitas das consequências do colonialismo que aconteceu e acontece no Brasil hoje, de ver o que é que é possível, o que é que pode um museu, o que é que pode uma sociedade fazer em termos de pensar, criticar e agir com outro olhar sobre o racismo e sobre a raça e de perceber realmente esse imaginário colonial que eu tenho. Eu lembro-me de um dado momento numa, e essa é uma história que está no canto superior direito, em que eu estava num ónibus de Varginha para São Paulo e ouço uma pessoa a falar atrás de mim aleatoriamente sobre, ah, São Paulo, toda a gente sabe que São Paulo é o centro do mundo. E na minha cabeça o centro do mundo nunca poderia ser São Paulo, nunca poderia ser no sul global. E esse, de repente, eu perceber esse choque foi mais um desses momentos de perceber, ok, qual é esta teia invisível da branquitude que nos faz ver o mundo de uma forma tão óbvia, que é única, que é branca, que é patriarcal, enfim. Então este gesto de pensar neste imaginário colonial do que eu tenho e do que eu faço parte foi de alguma forma abstrato e levou-me a fazer aquilo que eu chamo aqui de mergulho nas minhas memórias coloniais, por esse atravessamento que eu falei no início da minha família estar relacionada com o projeto colonial português de uma forma muito direta. Então foi curioso de ver que este processo, que é sobre museus e museologia, extravasou tudo isso e foi para o meu pessoal também. É interessante como essa ligação pessoal-profissional é indissociável aqui. E eu comecei a ter certas memórias, a reativarem-me certas histórias e a ressignificar certas histórias da minha infância que têm a ver com raça. Eu vou só fazer aqui uma parte interessante, até porque é simbólico deste gesto de pensar o racismo a partir do branco, como a gente às vezes não sabe como fazer isso enquanto brancos. E é interessante que foi no Brasil, talvez para eu estar longe também, que eu resignifiquei uma história, que era o momento em que eu sempre achei que foi, ah, este foi o momento em que eu percebi que havia diferentes raças e que havia uma certa hierarquia. Então eu tinha uns 7, 8 anos e lembro-me de eu sair da minha escola com o meu melhor amigo, que era um rapaz negro. Estávamos os dois com as nossas mochilinhas a sair e vem-nos buscar a minha avó, branca, e a avó dele, uma mulher negra. E eu de repente vi a minha avó falar de uma forma muito cheia, muito cordial e com uma fala estranha. E eu percebi aí, ok, há uma diferença aqui, porque entre paredes e entre brancos a conversa não é igual. E eu sempre achei que esse era o momento em que eu percebi que havia raça, que havia essa hierarquia, mas não, nesse momento eu percebi que eu era branca. E que isso significa qualquer coisa, que dentro dessa hierarquia eu estava no topo. E isto é um gesto que é muito simples e muito simbólico, mas é poderoso essa mudança de olhar. Eu aqui não vou ter tempo de falar em detalhe disto, mas muitos destes momentos de reflexão que depois eu fui colocando neste arquivo pessoal, eles tiveram que ver com situações do cotidiano, mas na interação também com o património, como é claro, não é? Como é que me convém. Então esta é uma imagem que para mim é particularmente interessante, porque esta é uma sala do Museu do Ipiranga, em que eu entrei nesta sala e eu estava no contexto de uma disciplina lecionada pela professora Aline Montenegro, incrível, que por si só era uma professora negra, primeira vez que alguma vez tinha uma professora negra, que por si só também é potente e diz muito. E eu entro nesta sala em conjunto de visita, de grupo, e há qualquer coisa, há emoções a acontecerem em mim que eu não estava a perceber muito bem o que é que eram. A aula continua, as pessoas estão a fazer perguntas e eu estava de certa forma dissociada, porque eu estava a ter sensações e flashes de demórias que eu não percebia o que é que era. E então eu percebi que o que eu sentia ver naqueles rostos e na representação do que é que é uma instituição, uma casa que é de brancos, feita para brancos, o que é que significa ter estes rostos negros a serem representados. Eu não vou fazer spoiler, eu vou pedir para lerem esse artigo. que é da minha autoria, o que pode um mergulho pelas memórias de um colonizador. Ele foi publicado neste blog, Expor Visões, se quiserem usar esse QR Code, código QR, que eu sou moderna. Esse é um blog que faz parte, ele integra o programa de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Museu Paulista e tem lá textos muito, muito incríveis e incentivo genuinamente. termina aqui com um poema que também termina esse texto, um poema de Conceição Evaristo. E que para mim, quando o livro ressoou muito porque fala desse medo e dessa coragem, diz-nos só temos o medo, só o medo, o medo de sermos corajosos, de sermos madurosos, também o medo. E eu acho que é também o medo a mim aqui este final que me puxa, porque também o medo tem medo e é aproveitarmos esse medo e entrarmos por aí. Porque nós todos temos medo, e falo nós, portugueses, brancos em particular, europeus, de mergulharmos nestas memórias coloniais, mas sem isso não podemos dizer que queremos um país mais inclusivo, que queremos que haja mais equidade racial, não podemos falar disso. Por isso mergulhamos então nesse medo. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.